Vai! Olá, olá, concurseira, concurseira! Eu sou a professora Helen Pereira, de Química, do blog QuímicaParaConcursos.com E nesse canal, se você está chegando agora de paraquedas, eu vou explicar Eu trabalho com vídeos que vão te auxiliar no ensino de Química voltado para concurso público, em nível de ensino médio Então, se você vai testar o concurso público, clicar em Química Não lembra de nada, ou quase nada, que viu lá do seu ensino médio Então, o seu lugar é aqui Então, agora, eu quero te pedir para você assinar o meu canal Tem um botão aqui embaixo, vermelhinho, assinar o canal Assina o meu canal Tenho certeza que eu posso te ajudar nesse sentido, beleza? Então, como prometido, no vídeo de hoje Eu vou resolver a terceira questão mais pedida Dos concurseiros que me seguem, que foram lá no meu Facebook E clicaram nas fotos dos exercícios de Química Que caíram na prova da Petrobras No dia 1 de outubro de 2017 Para o cargo de técnico de operação junho Então, foram 15 questões Eu havia pedido para que eles clicassem Nas questões que eles erraram E aí, a terceira questão que eu ouvi mais curtidas Ou seja, que mais erraram Foi essa aqui que eu vou resolver hoje Eu havia falado que eu iria resolver três questões E vocês devem estar achando estranho Que hoje eu estou no lugar de frente Porque hoje eu estou em um simpósio Eu vim para um simpósio aqui na minha cidade mesmo Em Criciúma, no Ipsk E eu estou sem meu computador Então, eu solicitei a ajuda do meu colega Da licenciatura em Química Vocês sabem, né? Eu sou formada em Química no bacharelado Mas eu ainda não tenho licenciatura Então, eu estou fazendo licenciatura E vim aqui no simpósio Para resolver esse exercício na lousa Para vocês Vou ler a questão Ela está aqui na descrição Então, vamos lá É a questão 35, tá gente? O clorato de potássio KClO3 Quando aquecido Se decompõe segundo a equação química bach A equação é essa aqui Uma mistura com massa desconhecida Contém apenas KClO3 e KCl Então, essa mistura desconhecida É a mistura inicial, tá? Então, a mistura inicial Por que é desconhecida? Não é desconhecida só em relação à quantidade Mas eles sabem o que ela tem É KClO3 e KCl Então, essa é a mistura inicial Com massa desconhecida Contém apenas KClO3 e KCl Foi aquecida produzindo 0,75 mol do gás oxigênio Então, eu já vou colocar essa informação aqui E como eu sei que vai exigir uma proporção estequiométrica O que eu faço sempre? Na primeira linha eu coloco a proporção em mol Os coeficientes Ela está balanceada Ou seja, todos os átomos no lado esquerdo Tem a mesma quantidade no lado direito Então, como está balanceada Eu vou colocar aqui a proporção em mol Na primeira linha E aí eu inseri aquela informação que eu falei para vocês 0,175 mol do gás oxigênio Onde eu inseri? Eu não vou colocar na segunda linha Sempre na segunda linha Eu faço a transformação do mol Para a unidade do que é o dado ou pedido No caso, como ele deu 0,175 mol Eu não vou fazer essa transformação de unidade Eu vou continuar sendo mol Após o aquecimento A massa final de KCl foi de 25 gramas Então, massa final KCl É igual a 25,0 gramas Vou utilizar essa informação depois Por isso que eu coloquei ali Dessa forma A massa total aproximada em gramas Da mistura que foi aquecida Ou seja, essa mistura inicial Ele quer a massa do KCl O3 e do KCl No início Antes de aquecer É isso que ele quer Então, o que a gente precisa saber? A massa conforme a proporção estrequiométrica Para que produza 0,175 mol do A2 Vamos calcular isso agora? É só fazer assim Como eu falei Transformar da primeira linha Para a segunda linha A quantidade de mol Para a unidade do que é o dado Que é o pedido O que é o pedido? Ele quer a massa Então, aqui nós vamos calcular A massa 1 em grama Então, a gente vai ter que transformar isso aqui Para a unidade de grama Quantos gramas são 2 mol? 2 vezes a massa molecular do KCl Qual que é? Ele deu essa informação Se vocês forem lá na questão A massa do KCl é 123 gramas por mol A gente vai colocar aqui Vou fazer a pontinha na pontinha Vocês podem avançar o vídeo aí Se você quiser esperar 246 gramas Certo? E aqui 2 mol 2 vezes Qual a massa molecular do KCl? 75 gramas por mol Aqui dá 150 gramas E aí M2 Então, é sempre assim, gente Quando a gente faz um calcão de esterquiométrico Na primeira linha coloca A quantidade da proporção esterquiométrica Dos coeficientes Na segunda linha Você transforma A unidade de mol Para a unidade do que é o dado Que é o pedido E na linha 3 Você coloca o que é o dado E o que é o pedido Certo? Agora nós vamos calcular a massa 1 A massa 1 é quanto? Vai ser 246 Regra de 3 246 gramas Está para 3 mol Assim como M1 Está para 0,175 gramas Fazendo essa regra de 3 Multiplicação cruz A gente encontra O P aqui na colinha M1 14,35 gramas Fazemos a mesma coisa Para encontrar a massa 2 150 gramas 150 gramas Está para 3 mol Assim como M2 Está para 0,175 mol Multiplicação em cruz Isola em colo M2 8,75 gramas Agora Vai precisar muito da sua atenção Fecha o WhatsApp Fecha o Facebook Fecha tudo E presta atenção Porque é aqui Que vai Selecionar aqueles Que se prepararam De verdade Então Tudo isso aqui É fácil a gente fazer E calcular Quando a gente tem os conteúdos Na nossa cabeça Mas aí Tem um chance Aqui Tem uma sacadinha Qual é a sacada? Ele quer a mistura inicial E ele diz que A massa final É 25 gramas Ou seja Isso daqui É o que reage Na proporção esticlométrica Se a massa final É 25 gramas Quanto que sobra Do que reage? Então 25 Menos 8,75 Vai dar 4 10 menos 5 7,92 8,9,10,1,8,14 6,1 16,25 gramas Do que? Do que que é isso aqui? M2 KCL Isso aqui É do KCL Da mistura inicial Então nós achamos isso aqui 16,25 gramas E quanto que a KCL fez? Nós temos esse valor Nós calculamos 14,35 gramas Somando isso aqui A gente encontra A alternativa B Tá? Nós vamos fazer a conta Da 30,60 gramas Então agora Eu quero que você Coloque aqui embaixo Nos comentários O que que você Achou dessa questão? Por que que você Que clicou Lá em curtir? Por que que você Errou? Se foi nesse ponto De calcular Como eu tava imaginando A massa No estudo inicial Você teve dificuldade Nesse ponto Me fala Qual que foi A dificuldade Que você teve Para resolver Essa questão E acertar Certo? Quero muito saber Coloca aqui nos comentários Que eu vou Ler todos E responder todos Vocês sabem Que eu respondo Todos os comentários Beleza? Então Me despeço de você Por hoje Ficamos por aqui Um beijo Até mais Tchau Tchau